E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar a segunda parte do vídeo de comprinhas. E, aliás, se você assistiu a primeira, deve ter reparado que eu estou com a mesma roupa. Se você não assistiu, clica aqui no card e assiste, que são maquiagens e muita make legal lá. Hoje eu vim mostrar os produtos de cabelo e tem alguns de cuidado com a pele. Eu ainda comprei alguns eletrodomésticos, roupa eu comprei, assim, quase nada, umas 3, 4 peças e um sapato, eu acho. Mas, assim, se vocês quiserem essa outra parte, você comenta aqui embaixo, porque esse vídeo eu não estarei gravando hoje, nem do eletrodoméstico, das coisas aleatórias, assim. Pouca coisa de cada categoria, eu juntaria tudo e faria um outro vídeo. Mas hoje eu juntei aqui os produtos de cabelo e cosméticos. Vamos lá, gente, vou começar com um produto que não é de cabelo. Água micelada Garnier. Gente, essa água micelada Garnier tá muito famoso, muito famosa. Essa água micelada Garnier tá muito famosa na gringa. E ela custa 6 dólares. E aí eu comprei duas versões dela. Eu comprei essa rosa para todos os tipos de pele, inclusive peles sensíveis. E essa aqui remove, inclusive, máscara à prova d'água. Você pode reparar que ela parece até um pouco bifásica aqui, ó. Tem um óleo em cima dessa parte azul. E as duas custaram 6 dólares na Harmon, que é uma farmácia incrível que tem nos Estados Unidos. Que se você estiver indo pra Nova York, vale muito a pena conhecer. Vou mostrar logo outro produto de rosto, antes de mostrar o de cabelo, que são a maioria. Que também é da Garnier, que é essa linha aqui, ó. Isso aqui é um removedor de maquiagem bem grandão. Tem 200ml. E, gente, ele tá dizendo aqui que ele dissolve até máscara à prova d'água. E ele custou 3,99. Dá pra ver aqui o preço, né? Na Lot for Less, que é outro lugar que vale muito a pena. Tem muita coisa baratinha lá. Ah, não. Tem mais um produto de rosto. Que esse aqui eu comprei por recomendação, gente. Eu creio que foi da Sandra Pinato. Acho que foi no canal da Sandra Pinato que eu vi ela usando esse produto aqui, ó. Que é esse sabonete facial da Neutrodina. E ele custou 7 dólares, 6,99. Diz que remove toda a maquiagem e tudo mais. E eu quero testar. Aliás, eu adoro o canal da Sandra Pinato. Eu aprendo um monte de coisa de maquiagem lá, gente. E ela tem uma série de maquiagem de maquiador, então vocês assistam lá. Vale a pena, viu? Conhecer o canal dela. Agora vamos começar com os produtos de cabelo. Eu comprei dois shampoos a seco da Adove. Esse aqui, que é rosinha. Foi 3,99. E também comprei esse aqui. A diferença dele é que o rosa tá dizendo que dá volume. E esse aqui dá uma sensação de frescor. Mas eu já testei algum dos dois, porque eu não lembro qual foi. E eu gostei muito, por isso que eu voltei lá e comprei outro. E eles são bem grandões, né? O shampoo a seco que eu compro aqui no Brasil, gente, ele custa normalmente uns 20 reais. E esse aqui saiu por 10 e pouquinho, então compensou demais. Comprei também o shampoo a seco dessa marca aqui. Not Your Mothers. Que ela é bem famosa lá. Ele foi 4,99. Não testei ainda, ele é bem grandão. Aliás, deixa eu ver a diferença de tamanho. Esse aqui tem 141 e esse tem 198 gramas, ó. Mas eu vou testando e digo pra vocês que é um shampoo muito baratinho, né? Eu era louca pra testar esse shampoo da John Frida. Que é esse aqui, ó. Chair Blonde. Porque a Camila Coelho usa esse shampoo. E vocês já repararam que o cabelo da Camila Coelho, ele tem uma cor maravilhosa. Que é a cor que eu estou tentando atingir no meu cabelo. O cabelo dela não é descolorido. Ela tem um castelho claro. Que o meu cabelo fica daquele jeito quando tá sol. Mas eu queria que ele ficasse também quando tá escuro. E eu acho essa cor do cabelo da Camila maravilhosa. E ela disse que usa esse shampoo. E esse shampoo, ele promete clarear o cabelo. Só que esse shampoo aqui em Brasília, custa 70 reais. E lá custa 5 dólares. Então eu comprei 5 deles. Todos. E aliás, quando eu viajo, já fica a dica. Eu coloco essa... Eu desrosquei aqui, ó. E coloco um pedaço de sacola mesmo. E aí eles ficam todos inteirinhos. Só que depois que eu cheguei em casa. Na verdade, quando eu cheguei lá no hotel. Eu reparei que eu comprei 5. E os 5 não são iguais. Aqui embaixo tem um negócio pequenininho escrito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Para loiras escuras. E o outro é escrito para loiras claras, ó. Para as loiras mais claras. Essa é a diferença entre uma embalagem e outra. Aí eu não entendi. Por quê? Se um é para loiras escuras e para loiras mais loiras. Qual será que clareia mais? O que é para loiras escuras? Ou o que é para loiras que já são mais loiras? Não sei. Acabou que eu fiquei com... Eu tenho 3 de um e 2 de outro tipo. Vou testar os dois e o cheiro dos dois é diferente. E todos foram 4,99. 5 dólares. Comprei esse produto que eu assim... Estou enlouquecida. Que é esse Pantene. 3 Minutes Miracle. Este condicionador é um dos melhores condicionadores. É o melhor condicionador desses que promete 3 minutos no cabelo e tudo mais. Que eu já testei. Aliás, ele custou 3 dólares. 2,99. E você passa o seu cabelo... Ele chega ao nível de maciez. Que eu não sei nem escrever. Eu não sei se o Pantene Brasil tem esse produto aqui. Se tiver, com certeza vai ser mais caro. Mas eu vou dizer para você. Entre o Olse... Eu já testei também um da Garnier. Que é de 3 minutos. E esse aqui é o melhor disparado de todos. E eu comprei só 3. Devia ter comprado mais. Comprei um spray de fixação da She. Eu não tenho nenhum spray fixador aqui em casa. E às vezes eu faço um penteado com aqueles fios de um solto e eu sentia falta. E esse aqui foi 2,99. Achei super barato. Então eu trouxe ele. Comprei dois condicionadores da Sebastian. Que é uma marca super famosa. Essa marca aqui, ó. Eu nunca testei nada dele. Só que eu comprei por quê? Porque estava 1 dólar. Estava na promoção por 1 dólar. E eu também nem reparei que eles eram diferentes, ó. E esse aqui é só rosa. E esse é rosa e azul. Esse aqui, para quem tem mecha de várias cores. E esse aqui, para quem tem mecha de só uma cor. Eu não tenho mecha de nenhuma cor. Mas como era 1 dólar, eu decidi trazer. E eu achei super interessante porque ele é tipo um aerosol. Que é metal. E ele sai aqui como um múrcio, o condicionador. Vou testar. É por 1 dólar. Foi maravilhoso. Comprei, gente. Esse outro produto da John Fried. E desse aqui foi R$7,99. Que ele promete criar também, clarear o cabelo. Ele dá umas luzes naturais, assim. Seria tipo um chá de camomila mais potente, né. Também nunca testei. Vou testar e digo para você. De cabelo, gente. Foi isso. É porque eu comprei muita coisa repetida. Eu queria muito aquele shampoo. E eu já testei. Eu comprei um no primeiro dia. Testei. Já amei. Então aí eu comprei mais quatro. E aí eu comprei esse Wet Ones. Se você já assistiu o meu vídeo da bolsa. Que no caso é esse vermelho que eu tinha, né. Você viu que eu andava com um negocinho assim. Que é umas folhas antibactericidas. Que você passa e limpa a mão. Só que aí eu achei esses aqui. Que são individuais. O que é muito melhor. Porque aquele acaba sempre ressecando. Aqui tem dois. Aí você destaca assim. E leva um na mão. E aí você tira daqui. Ele seria um álcool em gel. Mas tem um paninho. E quando é um paninho. Eu tenho a impressão que limpa mais. Porque a gente esfrega na mão. E esse pacote. Com 24 unidades. Custou 2,30. Foi alguma coisa muito barata. E eu uso demais esse paninho. Sou muito neurótica. Tem duas coisas que eu não suporto ficar suja. É meu pé e minha mão. Se eu sentir que eu tô com a mão grudando. Melecando. Ou com meus pés. A gente vai ficar agoniada. Porque ela é bem neurótica. Eu sou neurótica. Comprei essa caneta aqui. Da Tilly. Que custou 2,99. Essa caneta. Olha só. Tá vendo? Parece marca texto. Ela lá nos Estados Unidos é muito famosa. Eu vejo essas blogueiras andando com esse negócio na bolsa. E ela promete tirar mancha de tudo quanto é coisa. Diz que se cair um vinho na sua roupa. Tu tira o excesso com o guardanapo. Passa ela. E a mancha simplesmente desaparece. Não testei ainda. Mas estou muito experimitosa com essa caneta. Achei a proposta muito interessante. Diz que só não tira mancha. Acho que é de graxa. Do resto tudo. Diz que molho. Tudo quanto é coisa. Esse negócio tira. Vou começar... Já comecei a usar o John Frida. Aquele... O shampoo clareador. E vou usar os outros produtos. E vou trazendo as resenhas aqui. Aliás, essa água micelada. Gente, tem um monte de coisa branca dentro dela voando. Que coisa estranha. Parece neve. Vai dar pra ver? Tá dando pra ver? As coisinhas... Olha aqui dentro da água. Enfim. Essa água está sendo muito comentada. Vou testar e digo pra vocês o que eu achei. E se você quiser a resenha de outro produto... E se você quiser a resenha de algum outro produto que está aqui, você já sabe. É só você deixar aqui no comentário e se inscrever no canal. Que é pra você acompanhar tudo que eu ando postando por aqui. Porque esse mês nós teremos vídeo todo santo dia às 11 horas até o dia 30. Então não se esquece de clicar aqui em gostei e de se inscrever no canal. Tá bom? Amanhã eu tô de volta às 11 horas. Aqui nesse mesmo bate horário e bate local. Tchau. Tchau.